Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adilson Insider do N26, vamos lá ver as novidades. Oi o Adilson Insider do N26, olha só hoje é o dia 26 e como neste mês ele não caiu no final de semana, finalmente né? É dia de você ficar por dentro do que aconteceu de mais importante na N26 em abril, então dá uma olhada, hashtag Dian, Dian. Então a partir de agora, além de Neste Route, o dia 26 também vai ter um novo significado, o dia N, esse é o nome, vai ser de celebração, a gente celebra o nosso propósito e As pessoas que fazem parte dele, você, vocês e as ideias, é ser visto e ser lembrado, é mostrar nossa comunidade e as pessoas que comemoram junto da gente A gente dando visibilidade a outras perspectivas, é o olhar N26 sobre as coisas, quer ver como é isso? Vai lá no Instagram, bom, não vou, só vamos por aqui 104, 104, eu não sei o que significa o desenho, casa cheia. Pela primeira vez, uma reunião da N26 Brasil, teve 100 pessoas virtualmente presentes, agora a gente tem mais de 100 no nosso time, graças aos 26. Olha a numerologia aí que chegaram em abril. E tem mais vagas abertas, viu? Vai lá no nosso LinkedIn e confere, porque tem vagas, viu? Para quem quiser trabalhar no N26. Uma fintech global, quem passou por aqui neste mês foi o Valentim Stelf, Seon e um dos fundadores da N26 gringa, a primeira vez dele ao Brasil, aliás, conheceu nossas operações 100% em 100% local e reforçou nossa conexão com a Europa. Então, até dizendo por aí que somos a primeira fintech global do mundo, é verdade? Por enquanto, é isso. Um abraço, até o mês que vem. Instagram deles, estamos aguardando quando ele abrir o lançamento, para a gente instalar o aplicativo, abrir a conta e passar pela análise de crédito, cartão de crédito, né? E vamos ver o que vai acontecer. Não está chegando perto essa data. Quando chegar perto eu aviso a vocês, tá? Tem cartão de crédito do N26, tá? Então aguardem aí, está chegando perto, breve, breve, a gente vai poder abrir a conta e nessa análise de crédito, análise do cartão de crédito do N26. Engraçado que na Europa não tem cartão de crédito, só no Brasil, porque como um produto, como cartão de crédito, é muito disputado aqui no Brasil, se eles abrissem a conta sem o cartão de crédito, ia ser péssimo para eles, porque eles iam ficar na poeira, iam ficar lá para trás, porque os principais bancos digitais aqui do Brasil têm cartão de crédito. Então eles tiveram que ter cartão de crédito para a conta do Brasil. Bem interessante, né? Então é isso aí, o vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PacSeguro, quem quiser alguma máquina do PacSeguro, eu deixo os links no canal, executa a compra e seja feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, eu também deixo o link aí do Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, lá do PacSeguro são sete máquinas, tá? Cada uma tem seu link, eu deixo o link do Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Lembrando que a máquina do Mercado Pago é um link para Android, mas quando você clica, aí vai para o site, eu já te indicou, e lá no site terá as quatro máquinas, você pode escolher fora Android, qualquer uma das outras, tá? Vai depender do seu, a vontade e do seu gosto, eu já te indicou bem grandão. Boa sorte a vocês, as máquinas são muito boas, o Mercado Pago é muito boa, já uso todas há muito tempo, do PacSeguro nem se fala, também já usei de todas elas. Gosto muito da Smart, tenho o PacFone, a minha Pro eu vendi, porque eu não queria mais, eu sempre gosto do modelo mais novo, sempre quando eu lanço um modelo mais novo, eu estou atrás. Então, minha experiência com o PacFone também está excelente, estou gostando que sou, apesar de usar muito como smartphone, e é isso aí, gente. Se inscreva no canal, embaixo do vídeo tem a palavra vermelha grande, inscreva-se no canal, você vai se inscrever, vai aparecer três sininhos, você clica no primeiro. E quando eu passar os comerciais, é muito importante que vocês vejam o comercial, porque se vocês gostam do canal, quando vocês vejam o comercial, você ajuda o canal. E quando você comprar de máquina também ajuda, não pula os comerciais não, veja para ajudar o canal. Tchau, tchau, um grande abraço para vocês, uma boa noite, estou aguardando o N26. Assim que ele permitir, você fazer a solicitação da conta com análise de crédito para o cartão, faço na hora, estou só aguardando. Tchau, tchau, um abraço. Avisarei a vocês assim que acontecer.